Na primeira reunião do Comitê Executivo Bilateral Brasil-Argentina, o assunto principal foi um balanço da cooperação entre os dois países e o fortalecimento da parceria. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação argentino, Lino Baranhal, disse que as duas nações têm uma larga história e um futuro promissor. Já o ministro brasileiro, Gilberto Kassab, falou da importância da retomada de projetos. As universidades brasileiras têm formado jovens com excelência. A excelência do ensino nos permite afirmar que tem futuro as ciências brasileiras e da mesma maneira na Argentina. A cooperação, o intercâmbio desses jovens argentinos visitando mais o Brasil, os brasileiros mais da Argentina, vão contribuir para melhorar mais ainda a formação desses jovens, fazendo com que os resultados do trabalho deles em favor do desenvolvimento nacional seja muito mais efetivo. Há mais de 30 anos, Brasil e Argentina mantêm parcerias. Na área de biotecnologia, por exemplo, já foram realizados quase 300 cursos. Foram cerca de 5 mil brasileiros e argentinos formados. E juntos, os dois governos já apoiaram 125 projetos. Os países demonstraram nesta quinta-feira interesse em reativar o Centro Brasileiro Argentino de Nanotecnologia, que parou de funcionar em 2012. Querem também criar um sistema de monitoramento e pesquisa em oceanos. Os planos incluem ainda realizar este ano mais 18 cursos, sendo 10 aqui no Brasil. Ao final do encontro, foi assinado um memorando de entendimento entre a FINEP, financiadora de estudos e projetos, e o governo argentino para cooperação em pesquisas e apoio à inovação tecnológica. Este memorando é o ponto de largada nessa nova falha das relações entre os dois países. Haja vista a presença do próprio ministro da Argentina aqui presente. E a minha visita à Argentina será a primeira visita que fazemos a um país da América do Sul, em breve, muito possivelmente no mês de outubro ainda, para que a gente possa, com as duas visitas, dar a sinalização da importância que tem para os dois países, essa cooperação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.